Benzimento para quebranto e mal-olhado, Jesus, o nome de Jesus, me ajude onde eu puser a mão, ponha Deus a sua santa virtude. Cristo vive, Cristo reina, Cristo, te ilumine, Cristo, te defenda de todo o mal. Se está criatura tiver coisas ruins, as areias do rio irão parar porque eu tiro-lhe pela cabeça Santa Teresa, eu tiro-lhe pelo lado Senhora Santa Ana, eu tiro-lhe pela frente, São Vicente tiro-lhe por trás, São Brás tiro-lhe pelo fundo e nosso Senhor por todo o mundo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém com dois, puseram com três. Eu tiro com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sai quebranto que Nossa Senhora Mãe Maria possa lhe proteger de toda a inveja disfarçada de bem, querer que menino Jesus lhe cubra de amor. Que Pai Benedito lhe proteja com toda a sua falange de luz. Porque luz sempre vence, que assim seja, se você crer, deixe seu amém.